Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo galera de Pokémon vs Zumbi, certo? Hoje a gente vai dar uma testada no... nesse cara aqui ó, o Coffins, e a gente vai continuar aqui a nossa série, certo? Eu tinha perdido o save, eu tive que jogar tudo de novo, mas bora lá galera, bora jogar. Por que que eu tô levando esses carinha aí no Pikachu? Porque tá de noite, Pikachu não vai gerar muito sol, certo? E esses carinha eles vão gerando 25 sols, só que daqui a pouco eles crescem. Vai Gugumelo, Gugumelo, com cabeça de Pokébola. A cabecinha, já era, já era, já era, já era, morreu. Vamos colocar os... como é que eles chamam? Paquiriço, paquiriço, tchá, 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 tchá. Vamos lá galera, vai fazer duas camadas, duas camadas, agora voltou. Vamos lá, duas camadas desses bichinhos, depois a gente tira, tá ligado? Aqui. Ele fala cara, que da hora. Acho que não foi uma boa não, véi. Aí pronto, meu Deus, não foi uma boa não cara. Esse escudo dele aqui é muito forte cara, tem que arrancar esse escudo. Não foi uma boa testar o cofim ali não, mas vou testar ele de novo, vou colocar ele de novo. Aqui embaixo. Olha lá, ficou grandão galera, olha lá. Ficou grandão, já era, fica bitelo, olha lá. E aí já vamos colocar um carinha aqui, um bounce proof pra ajudar né. O bagulho é louco, pô. É menos que o Pikachu. Deixa todos esses aqui ficarem grandes e eu começo a tirar esses daqui. Ah, já ficou grande já, já ficou grande já, já ficou grande já, já ficou grande já. Já ficou grande. Caraca mano, aqui tá assim que a gente, deixa eu dar um belso, um explosão ali que tá difícil ali. Olha. Aqui eu vou fazer o seguinte cara. Falou amigo. Haha. Derrubamos na última. Que bicho que é esse? O Manate. O Manate. Vamos lá. Ele é muito ruim. Nossa. Fica um desse aqui pra gente testar. Ah, não, ele tira, ah, ele tira, ele tira o negócio. Que bosta esse Pokémon, velho. Ele tira isso daqui do lugar, cara. É, ele praticamente mata um bicho desse né, porque esse aqui é um bicho, que vai virar um bicho. Haha, ninguém vai passar não. Ninguém vai passar. Ninguém vai passar, ninguém vai passar. Esse cara aqui, já tá na linha de fogo, todo mundo vai acertar tiro nele, vai quebrar essa porcaria dessa porta dele aí. Esse animal. Vixe, 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 só isso. Tá vendo que vai mais rápido esse bichinho? Agora é só assistir eles morrer, galera. Pra dar uma ajuda. Aí, já explode dois de uma vez logo. Agora não precisa mais mexer. Só deixar acabar. Vai vir a última wave depois desse cara aqui, ó. Mas nem precisa. De boa. Eita, pega. Ó, Pokédex. Ganhamos. Pokédex, cara. Que da hora. Registra todos os pokémons e zumbis vistos. Que legal. Ver pokémons. Olha. Que legal. Conhece o jogo Esmaga um zumbi? É como caçar toupeiras. Aqueles bichos que escavam seu quintal. Porém, ao invés de ser toupeiras, são zumbis. Vou dar umas marteladas na sua cabeça. Aliás, eu não. Você. Olha que da hora esse minigame. Da martelada na zumbi. Que legal. Que da hora esse minigame. Nossa, Plut versus zumbi é um dos melhores jogos que tem, né, galera? Uma pena que o 2 tem tanta... Tanta... É... Microtransação. O 2 é muito bom também. Tem vários mundos, mas tem muita microtransação. O que deixou ele um pouquinho... Um pouquinho meio... Abusivo. Abusivo. Tá ok. Deixa eu matar aqui. Olha que legal esse minigame, cara. O que eu tinha jogado esse aqui? Come, 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 come. Aí. Nossa senhora. Tem que ser rápido no gatilho aqui, galera. Olha aí, hein. Tá vendo? Ficou tudo aqui, ó. Vai ficar rapidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora o bagulho é louco. Eita, perro. Ha, ha, eita. Que pokémon é esse, Malegno? Não tem os 150, né? Tudo misturado. Dos cus. Isso aqui não é a primeira temporada. Tá tudo misturado. Eles pegaram a da temporada que tava e misturaram. Pegaram alguns bons. Vamos testar isso aqui? Esse negócio aqui ele só acerta quando chega a 3 de distância dele, se eu não me engano. Ou 2. 3. 3 de distância. Pronto. Dois cogumelos, um cofre, um belspool e os esquilinhos. Que é partir isso. Eu não sei falar o nome. Bora, bora, bora. Aqui. Beleza, beleza. Tamo bem, tamo bem. Só manter. Deixa eu colocar aqui na linha de defesa aqui, ó. Porque olha que tá vindo lá, ó. Ixi. Ixi. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou ter que explodir, vou ter que explodir ali. Ali eu vou ter que explodir. Não dá não, dá não, dá não, dá não. Vai, 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 vai. Explode. Putz, tive que explodir, cara. Nossa, ali complicou, hein, velho. Como que tá aqui embaixo? Beleza, beleza. Beleza, beleza. E esse cara? Vamos testar esse cara. Deixa eu testar esse cara. Coloca ele aqui, vamos ver qual que é. O que que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer com esses dois aqui. Eu nem testei, nem cheguei a testar, cara. O Duke School. Duke School. Vamos ver o que ele vai fazer. Qualquer coisa, já tô aqui, já. Eita. Caraca, o bicho é brabo. Beleza, galera. O próximo vídeo a gente vai testar, então, aqui, ó. Sheldr. Certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho curto. A volta de Planet vs. Zombie. Essa semana eu vou lançar vários vídeos. Aí os que vocês gostarem mais, deixarem mais like, a gente traz mais, tá? Então é isso aí. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri